Eu tenho aqui várias metáforas e eu vou dar pra você perguntas se você vai ter que escolher qual metáfora se encaixa melhor na pergunta que eu te fizer. Então, Marililo, o que você faz quando você fica doente em turnê? Quando a merda é grande, tem que forçar pra ela descer. Ah, com certeza. Isso aí, minha filha, às vezes nem ando mais. Você já fez sexo no camarim? Deixa eu ver. Pode ser só que a merda é grande. Quem tem medo de cagar não come. Peraí. É boa? Tem medo de cagar não come, tá certíssimo. A gente sabe que as vias do sexo são... Você que escolhe o que você vai utilizar. Quando você tá no ônibus da sua turnê e tem que usar o banheiro, o que você faz? Ah, meu, escolhi errado. Posso trocar? Quem tem medo de cagar não come. Quem tem medo de cagar não come e as pessoas todas ficam infectadas, mas não tem o menor problema. Qual é o segredo pra manter um relacionamento? Também é a mesma coisa. Quem tem medo de cagar não come, a gente também pode usar essa mesma frase e não há problema algum. Ah, eu não sei qual dá certo. Erro da nossa produção? Vou mudar. Que resposta você dá pra parentes que vivem te pedindo dinheiro? Eita, você é do bem do Fico e é do mal que vai se embora, querida. Aqui não entra energia não, meu amor. Se o fome em chão não faz, é carrapato ou DST? É carrapato ou DST. E qual o segredo pra manter um relacionamento? Se for pra cair de boca, é melhor fazer um gargarejo. Se for pra cair de boca, é melhor fazer um gargarejo. É a nossa dica, sempre o nosso programa pra você. E você já sentiu vontade de ir ao banheiro no meio de uma entrevista? Quem tem medo de cagar não come? Quem tem medo de cagar não come? É o próximo vídeo que a gente pode, inclusive, compor essa música. Quem tem medo de cagar não come. Posso falar isso pra tudo na minha vida. Quem tem medo de cagar não come é maravilhoso. Vamos fazer a RCD? É a resposta pra tudo. Marília Mendonça lança Quem tem medo de cagar não come. Quando me perguntarem qual é a expectativa do show, todos os dias no show, vou falar. Quem tem medo de cagar não come. Você sempre foi vaidosa ou a fama deixou você mais preocupada com a imagem? Você passou por isso, de querer mudar um pouco a sua imagem e depois você começou a fazer muito sucesso? Eu acho que é uma necessidade que tem. Mas eu deixo muito claro, em todos os lugares que eu vou e todo mundo que sempre me pergunta que isso foi uma necessidade que eu senti. Além de todo mundo falar, de ter sempre os haters da internet, aquela velha galera que não tem o que fazer, de ficar comentando. Eu sei que vão comentar de tudo na minha vida, sempre vão comentar. Eu acho isso muito legal, entendeu? Porque ninguém comenta de quem tá lá embaixo. Então pode continuar, galera, que a gente vai bloqueando, excluindo e é isso aí. E usando um fake pra xingar eles. Depois que eu descobri isso, de bloquear e excluir, a minha vida mudou. Eu só aceito os comentários lindas, 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 lindas. Se você comentar assim, ó, você desafinou, eu já vou bloquear você e excluir. E você não tem um fake seu pra xingar as pessoas? Você tem, cara? Claro. Que legal! Eu tenho um fake meu que... Eu já tive vontade de fazer, mas eu tenho medo de alguém descobrir um dia. Não vão descobrir, eu te passo a senha. Amigos meus usam, só bem me xingam e eu falo, ah, mas Deus no coração, pai. Se com um fake eu venho, filha de uma puta! Você não ouse falar assim comigo, eu uso um pequeno fake e eu tenho um também pra me elogiar. Caramba, o tatá emagreceu pra caramba, eu também tenho esse próprio que se autologia. O pai não faz isso não, que teve uma aí que foi descoberta esses dias aí. Quem? Não posso falar. Pelo amor de Deus. Vem nas fofoca aí, gente, é porque... Não, mas é porque... O pessoal sabe aí, ó... É quem? Quem se elogia? O ex do safadão se auto-elogia? Não, gente! Fátima Bernardes? Fofoca, fofoca!